O que é a Mata Nacional de Valdecanas? A Mata Nacional de Valdecanas A Mata Nacional de Valdecanas A Mata Nacional de Valdecanas Hoje, hoje recordo todos os momentos mágicos aqui passados, passeando pela minha infância, relembrando e revivendo todas as aventuras que aqui passei a cada metro que percou. Cada trilho, cada árvore, cada penedo, tem a sua história por contar, ou há quem de ser descuente. Na Mata Nacional de Valdecanas, podemos desfrutar dias inesquecíveis, com belíssimas paisagens, inspirando o inigualável ar puro da natureza. Mata Nacional de Valdecanas 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 Mata Nacional de Valdecanas